Nós do PSOL vamos instituir tarifa zero, é isso mesmo, tarifa zero, porque hoje o município, a partir do vale-transporte que os empresários pagam ao município, anualmente, é na casa dos 30 milhões. E o custo anual do transporte público no nosso município é cerca de 8 milhões, isso significa que nós temos condições de instituir tarifa zero, para que os empresários paguem, continuem pagando o transporte público. Além disso, é fundamental a ampliação da frota. Nós temos uma frota irrisória na faixa de 243 ônibus, num município com mais de 600 mil habitantes. Por isso, que numa gestão do PSOL, além da tarifa zero, nós vamos sim ampliar a frota.